Gente, eu descobri um rolê muito legal e diferente aqui no Minecraft Irmandade. Na realidade, eu vou zoar esse bagulho porque é bom. Ó, pra quem não tá ligado, aqui no Minecraft Irmandade eu não jogo sozinho. Eu jogo com os meus amigos Irmandade. Por exemplo, o Apu ou o próprio Pedrux que tá aqui. E como vocês podem ver, o Pedrux tá aqui trabalhando, removendo o tobogã dele. E tem uma coisa incrível. Em cima dele, não tem o nomezinho dele. Tanto que ele nem me viu até agora. Basicamente, tá todo mundo extremamente ocultado aqui no jogo. Então, a gente não pode ver eles. Aí, entra a parte legal. E se eu botar a skin de alguma pessoa e fingir ser ela? Assim, eu posso pedir o que eu quiser e não vai acontecer nada. A única coisa estranha é que eu vou ter que pedir usando livro, placa, enigma. A pessoa vai achar que eu vou estar gravando, então não vai fazer nada. Interessante, né? Agora, a questão é. Eu vou utilizar de cobaia ou o Pedrux ou o Apu. Então, o Pedrux vai definir. Vamos fazer assim, ó. Um é Apu, dois é Pedrux. Pedrux, fala um ou dois. Um é Apu, dois é Pedrux. Dois, Pedrux. Ok, tchau. Então, bom. A gente tem um objetivo agora. Pegar a skin do Pedrux, se disfarçar dele e começar a agiotar a galera. A gente vai testar todos os players da série e vamos ver quem vai cair nisso e quem não vai. E depois vamos no próprio Pedrux pra ver no que dá. A questão é. Será que o povo vai cair nisso? Eu não contei pra ninguém e eu quero ver no que vai dar. E, de quebra, eu adicionei um datapack no servidor pra ajudar. Vocês estão ligados? Que de vez em nunca, quando você derrota um mob aqui no servidor, dropa a cabeça dele, né? Eu coloquei um que vai dropar a cabeça do player também. Então, se eu tirar um PVPzinho com o Pedrux, eu posso conseguir a cabeça dele. E isso vai ser um pouco interessante, né? Na realidade, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um diamante e vou chamar o Pedrux. Não, vou dar uma ametista. O Pedrux não vai... Não, um pack de ametista. Eu vou chamar o Pedrux pra tirar a X1 valendo um pack de ametista. É isso. Vai ser isso. Eu vou pegar a cabeça dele assim e daí eu vou poder começar meus planos. Então, gente. Seguinte. Se você quer ver como a galera do servidor vai reagir com isso, é muito importante que você veja o vídeo até o final. Deixa o gostei e se inscreva no canal, fechou? É um vídeo diferente, legal, que eu tô muito animado pra fazer. E só o comentário e o gostei de vocês vai definir se eu realmente faço mais vídeos assim ou não, fechou? Enfim, bora lá arrumar as coisas pra tirar o churro com o Pedrux, então. Tá bom. Pro Pedrux não suspeitar, eu vou mandar um baitzão nele. Eu vou falar que eu tô gravando um vídeo sobre PVP. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar dois potens da mortalidade... Hum, não escrevi uma ideia. Eu vou pegar dois potens da mortalidade, sem cama mesmo, cenourinha dourada. E eu vou pegar alguns blocos pra montar um ring de PVP, pra ficar mais convincente a minha ideia. O problema é que eu vou precisar de Bonnie Mill. Vou precisar também daquela flor vermelha, essa daqui. Aí, a gente vem aqui, coloca ela e taca um montão de farinha de osso. Por causa que com isso, a gente vai ter basicamente, acho que, dois packs de corante vermelho. E eu vou usar eles pra criar o nosso ring. Eu queria também usar muito corante preto, mas... Eu acho que não tem como farmar a cor preta no Minecraft fora com Lula, né? Ó o Pedrux ali. Ó, pelo que eu me lembre, não. Então, vamos usar vermelho e roxo. Porque roxo dá pra farmar, porque é só fazer planta azul escura. Seria bom ter lápis lazuli agora? É, só que o problema é que, pra nossa alegria, eu não tenho lápis lazuli. Mano, será que algum dos meninos tem? Esse é um mundo muito tópico, né? O Dalete tem farm de lã, não preciso. Eu posso pegar só da farm de lã dele aqui. Então, vamos pro lado azul, vamos logo pro roxo. Onde que é o acesso da farm de lã? Aqui, rosa, roxo. Pegar dois packs de roxo. E vamos pegar também um pack de lã branca, pra gente poder gastar essas lãs. Ó, pegar a lã preta também. Vamos pegar um pouquinho de lã branca aqui, só pra gastar esses corantes que a gente fez. É, assim tá bom, assim tá bom. Eu quero fazer um ring bem, bem nada a ver mesmo, só pra ter o pretexto pra tirar o Shizuku Pedros. Daí ele já vai, ele já vai acreditar em mim, não vai ter nenhum problema, ele não vai suportar de nada. Olha ele ali, ó. Ele sempre tá toda no servidor, acho engraçado. Bom, outra coisa que seria, ó, outra coisa que seria bem legal a gente ter, seria cerca. Eu tenho cerca. Ah, cerca, 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 cerca. A cerca ia ser pra fazer as bordas do ringue, né? 13 cerca, não vai dar, não tem que ser mais. Eu também queria pegar aquela cerca daquela madeirinha clara, não sei se eu tenho bétula. Ó, eu tenho bétula aqui, vamos fazer tudo de bétula então, vai. Ah, boa. Tá, descasca tudo, faz um pouquinho desse daqui e cerca de bétula. É, deu mais do que eu esperava. Tá bom, vamos fazer um ringue agora então. Ó, tá sendo mais prático do que eu imaginava esse plano, né? Tá funcionando bem, eu tô gostando. Ó o Pedro aqui, ó. Tá bom, vamos fazer o chão do ringue roxo, porque é da hora. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar tudo aqui com luzinha roxa. Um ringue de verdade, acho que existe algum ringue na vida real que é roxo? Bom, eu acho que não, mas esse vai ser porque esse ringue é um ringue Irmã Darder. É um ringue especial dos Irmã Darder. Mano, por falar nisso, de um tempo pra cá, eu e o Pedrux andam zoando nos vídeos falando em Irmã Darder e vieram me perguntar da onde surgiu o Irmã Darder. Então, eu vou contar pra vocês. Outro dia a gente tava em casa todo mundo brincando, conversando aqui. E o The Last, eu não sei se foi pro Pedrux ou pra quem que foi, mas ele falou assim pra uma pessoa, mas você é uma Irmã Darder de verdade? Prove que você é uma Irmã Darder. E daí, eu e o Pedrux começaram a zoar e nós tá falando isso até hoje. Daí pegou, daí é isso. Fim, tá bom. Vamos quebrar. Cadê o meu machado? Vamos quebrar isso daqui. Vamos fazer a cerquinha bonita. Nossa, a cerquinha não tá nem um pouco bonita, tudo torta. Mano, esse ringue tá horrível, o Pedrux vai amar. Não, quer saber? Na real, eu tive uma ideia melhor ainda. Eu tive uma ideia melhor ainda. Eu vou quebrar esse ringue todo. Eu vou quebrar esse ringue todo. Mano, eu consigo deixar isso daqui mais convincente ainda. Vocês vão ver. Eu tive uma ideia genial, simplesmente genial. Tá, deixa eu quebrar isso daqui então. Pera aí. Tá bom. Pegamos tudo. Ainda tadinho, então é um horário bom pra poder construir. Vamos vir aqui na Vila Varza. Aqui é a Vila Varza. O Pedrux falou que eu tenho liberdade total pra construir aqui à vontade. Então, ele vai achar incrível se eu fizer aqui. Aqui é o melhor local pra isso. Bom, então, como ele falou que eu posso construir nessa área aqui de trás da Vila Varza, eu só vou quebrar e vou fazer aqui. Mano, ele vai simplesmente adorar. Não existe um mundo que o Pedrux não vai gostar disso, eu tenho certeza. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, daí eu botava uma linha vermelha em volta, né? Que eu tinha lembrado. Prontinho. E agora a gente espalha as cercas. E foi, hein? Agora tem a gente só falar pro Pedrux. Pedrux, fiz um ringue na Vila Varza. Vamos junto valendo um pack de ametista? Acabou. Acabou, ele vai topar e pronto. Deixa eu só render essa mamãe que tá meio lagada, mas faz isso, então. Peraí. E bom, agora que tá tudo pronto, é só a gente chamar o bobão. Então, vamos lá. YouTube, YouTube, YouTube e... Bum! É isso, véi. Do nada, de novo. Terceira vez essa semana, véi. YouTube, YouTube, YouTube. Eu fiz a minha segunda build na Vila Varza. Na real, na Vila Varza é a minha primeira, que eu fiz uma antes de lancer a Vila Varza, né? É, pois é, né? Mas você me chamou aqui pra te dar umas porradas ali, já? Não, véi. Eu acabei, acabei de fazer cirurgia cinética. Você não gostou do ringue Varza aqui, não? Meu rosto tá bonitinho, você quer me dar porrada, mano. Ah, verdade. Você fez harmonização facial, tá com o cara quadradinho, né? Isso, mano, tá igualzinho aqueles caras lá. Vamos lá, vamos. Ó, Pedrux, você... Não, calma lá, né? Calma lá. Pedrux, se você ganhar de mim no King Varza, você ganha... O que é isso? Meio? Aqui, ó. Construção aqui, ó. Você ganha um pack de bloco diametista. Ah, não, véi. Eu quero. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma, mas tem regras, tem regras. Calma aí. Primeira regra, sem armadura. Lógico, tem armadura. Segunda regra, só pode usar cinco cenouras douradas. Se eu tenho oito, então eu tô quase bem pertinho aí. Cinco cenouras douradas. Eu só vou na sua casa, irmão, só para deixar de dia, a gente já começa. Fica aí, não se mexe. Tá, Pedrux, você está com cinco cenouras, um torre de mortalidade sem elytra, tá bom? Tótem de mortalidade sem elytra. Tá bom, basicamente o PVP acaba quando alguém simplesmente F o totem, tá bom? Beleza. Tá, cinco cenouras. Só uma pergunta, onde você achou totem já, velho? Eu achei uma mansão no momento ultra aleatório e tinha que dar utilidade para esses totem. Ah, pode crer. Tá, peraí, ó. Pedrux, o meu PC tá meio bumbumzinho, então eu vou dar uma diminuição nas chunks, tá bom? Tá bom, tá bom. Você tá jogando aí com 50 de chunks, né, velho? Meu Deus, meu Deus. Não, eu botei cinco aqui, ó. Se quiser botar também pra você ter mais FPS, agora tá rodando um pouquinho lagado, tá 400 FPS, tá bom? Pode crer, o meu já tá rodando 8000 FPS. Encosta aí, encosta aí. E três, dois, um, vai vendo. Vai vendo, vai vendo. Ó o Pedrux, PVP, ó o Pedrux, PVP. É o VAR. E aí, Pedrux, o que você tá pensando durante o PVP? Você tá muito quieto, você tá muito quieto pra um PVP. Eu tô concentrado, eu quero um pack de bloco de diametista, velho. Pedrux, tem um prêmio de consolação, sabia? Qual que é o prêmio? Morrei. Ah, não, velho, não. Vai, Pedrux, se esforce, supere seus limites, YouTube. Vou dar uns lagão pra mim, mano. Tá nos lagão pra mim, Pedrux. Ai, a desculpa do lagão. Não, tá dando os lagão sem meme. O pior que tá lagando pra mim também, não sei porquê. É 1.18 otimizado. Não, eu vou morrer. Já, eu só gastei uma cenoura. Eu gastei duas, velho. Como você tá dando mais dano, velho? O seu prêmio de consolação. Não. Bom, de qualquer forma, Pedrux, eu como um irmã dar... Pode botar essa armadura pra você sair daí. Eu como um irmã darder, sou um amigo de verdade. Mesmo assim, toma. Caraca, que da hora, Ligia. Seja feliz. Prove que você é o maior irmã darder do universo. Speed bridge, speed bridge, ó. Se quer ir me dar 20 anos, Pix. Não caí, não caí, não caí. E aí, encostou no chão, encostou no chão, encostou no chão. Poupa, não, poupa. Não caí, não caí, eu planei, planei. Tá, 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 tá. Pedrux, tem um vidro seu aqui no chão. Agora, olha pra trás. Valeu. Tá, ganhamos do Pedrux. Temos a cabeça dele, que era nosso grande objetivo, como vocês podem ver. Agora, é só a gente arrumar essas tralhas aqui e começar nosso grande plano. Alô, de casa. Ah, ô, menino Chaves, pode entrar. Eu tô só testando aqui se tá o sistema funcionando. Não, eu deixo ele prontinho pra quando eu quiser, eu decoloco, entendeu? Que o Delete ainda tá me roubando, tá ligado? Ô, ô, LG, vem cá então um pouquinho. Lembra aqueles desafios que você tem feito aí pra gente completar? Sei, sei. E se eu te falar que eu bolei um desses? Já tava na hora, firmamente. Você me chamou para o que você faz, né? É, então, é exatamente por isso que eu vim aqui, mano. Você vai ser o primeiro a tentar passar. E assim, ó, eu duvido você conseguir. Tá, pera, é, morre nele ou não? Então, ó, calma lá. Eu vou te explicar mais ou menos como funciona. Se você conseguir completar, eu vou te dar um bloco de diamante, ok? E se você não conseguir completar, você tem que me pagar dois blocos de diamante. Não era pra ser ao contrário? Tá bom, vai, vai. Pode ser ao contrário, então. Eu só queria tentar sair lucrando, né, pô? Tá, tá, tá bom, tá bom. Pode ser, pode ser? Tá, peraí que eu tava no meio de uma coisa. Deixa eu só guardar uns itens aqui, então. Tá, boa, boa, boa. Ó, é importante que você não leve nem um bloco, nem nada do gênero pra, tipo, você conseguir só com a sua armadura e ferramentas, entendeu? Tá, pode levar minhas ferramentas e armadura. É, só armadura e ferramentas. Tá, tô certo, gente, então. Vou levar um escudo também, sei lá, né? Pega, tem foguete aí? Ah, me droga um pouco, eu guardei esse foguete inteiro. Tá, vem cá, eu te drogo, te dou um pouquinho, ó. É que você vai precisar, porque é no Nether. O início é no Nether. Tá, fechou. Fechou? Tá, então siga meus bons. Tá, então eu vou ver o que o Apu quer e depois nós vamos voltar nisso, tá bom? Tá bom, resolvi lá o negócio do Apu. Tamo aqui de volta, já peguei meus itens, faltou esse daqui. Agora, o que eu preciso, basicamente, é baixar a skin do Pedrux, colocar ela e me preparar pra testar, galera. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar um... Vou pegar umas placas. Acho que mais placas seria bom. É só placa. Tava pensando em pegar livro também, mas livro não vai ser uma boa, não. Então eu vou pegar a placa. Calma aí, calma, 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 calma. Deixa eu baixar a skin do Pedrux. Calma aí que vai ser bom esse negócio aqui. E pronto, estamos aqui no Irmandade com a skin do Pedrux. A minha cabeça. Por que minha cabeça? Porque quando apertar Tab, eu vou tacar a minha skin. Agora eu venho, faço isso daqui. E pronto, eu sou o Pedrux. A questão é se alguém vai duvidar ou não mais. Eu sou o Pedrux, eu sou. Agora é só aproveitar da inocência das pessoas, tipo o Delete que entrou online agora, e começar a zoar. Só que eu vou falar pro Pedrux. Pedrux, entra no servidor, vou precisar de você pra um bagulho, sei lá o quê. Aí o Delete vai achar que é o Pedrux quando ele apertar Tab em qualquer coisa. Então vai ser melhor ainda. Até logo, Deletinha, minha vítima. Tá bom, gente. Seguinte, obviamente eu tive que fazer uma conversadinha com o Pedrux, né? Pra funcionar o negócio. Ó, eu pedi pro Pedrux ficar online e AFK na casa dele. Esse que é o Pedrux original. Pedrux vai se esconder e agora eu vou me passar por ele lá com o House e nem ele vai saber o que eu vou fazer. Eu só falei pra ele ficar online e fazer o que eu pedisse, mano. Então, agora ele viu que eu tô com a skin dele, mas ele não sabe meus planos. Ó, House ali, ó, House ali. Vem, House, vem, House. Ó, oi. Me faz um favor. Até agora, ele acha que é o Pedrux mesmo. Eu acho. Eu espero, né? Vamos ver se ele vai entrar na brincadeira, né? Na real, eu não... Não é nem ver se ele vai entrar na brincadeira, porque eu não falei. Tipo, na real eu não falei. Então, eu não sei a reação dele. Ó, falei. Peso de uma, né? Dereço diamante. Pode emprestar quantas? Será que ele sabe que é? Não dá pra saber, né? Impressa 32 diamantes. Se eu não pagar amanhã, pode me matar. Ok. Então, vamos. Tá. Tô seguindo o House. Tudo certo até agora. Ele vai descer no cofre. Vamos ver. Vamos ver no que vai dar isso. Eu tô curioso. Nossa, ele tem muito diamante. Impressa mais 32? Eu falei. Vamos ver se o House empresta. Ele emprestou. Acho que tá bem Pedrux mesmo, escrita, né? Se eu não pagar amanhã, pode me matar. Amogos. Por que ele não tá falando no chat do Minecraft? Eu não sei o porquê ele não tá falando no chat do Minecraft. Eu mato mesmo, hein? Tá bom. Tá, agora vamos sair de perto dele. E vamos pra próxima vítima. Eu vi que o Delete acabou de morrer. Então, o Delete deve estar online. Tá, então, com o House eu consegui pegar um pack de diamante. Eu preciso achar o Delete, mas eu não consigo imaginar onde ele tá. O problema de não ter os nicks no chat é que se eu mandar um site falando. Delete, que nem é você? Daí ele vai saber que sou eu. Olha ele ali, olha ele ali. Não, ele tá voando. Para de voar. Volta aqui. Ele precisa parar em algum lugar pra poder fazer isso. Por favor, para. Por favor, para em algum lugar. Aqui, aqui, vem cá. Tá, vem na sua casa. Cadê ele? Ele foi embora. Ele foi embora. Não, por que ele tá indo embora? Por que ele tá indo pra lá? Ó, falei, quer um presente? Não, certeza? Vamos lá. Tá, 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 vamos na casa dele. Tá, consegui convencer ele. Eu vou dar esse diamante do House pra ele pra ver no que dá. Se dá problema, eu pago depois. Mas eu quero ver no que vai dar isso. Eu queria azucinar o Apu também, só que não sei se ele vai entrar. Ó, minerai é muito chato, né? Fala um número de 1 a 64. 34? Toma aí, 34 diamantes. Olha, ele tá feliz, ele tá feliz, ele tá feliz. Pedrux, muito humilde e legal, né? Vou dar mais, vou dar mais, vou dar mais. Tchau. Tá bom, tá bom. Dei um pack de diamante do House pro Delete fingindo ser o Pedrux. Isso foi intrigante, isso foi intrigante. Eu vou no Discord e ver se o Apu vai entrar hoje pra trocar ele também. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá bom, gente. Nosso plano foi totalmente um sucesso. Demos presentes pros meus amigos e eles estão felizes. Eu chamei o Pedrux ali agora, então vou entrar na calcão ele pra gente poder conversar sobre. E ele não sabe nada do que eu fiz. Tipo, ele só, do nada, é o Pedrux, ele aceita qualquer coisa. Então, eu só falei pra ele, fica online aí. E é isso, ele ficou. E depois ele me viu, ele nem, nem, você viu que eles nem se afetou, né? Enfim, pera, deixa eu entrar na calcão. E aí, YouTube, tudo bom? Você tá com cabeção, hein, velho. Vamos ali na sua casa só pra ninguém ver? Vamos conversar melhor na sua casa. Mas você tá bonitinho, velho. Você tá bonitinho, mano. Então, Pedrux, eu vi ali que eu cheguei em você ali, nem falei o que eu ia fazer, você só aceitou, né? Você sabia que era eu ou você achou que era outra pessoa? Quando você falou assim, ah, não sei o que, faz isso aí pra mim. E aí, você tava com a minha skin, eu falei assim, velho, isso aí vai ser muito bom, mano. Aí eu aceitei, lógico. Não, realmente, né, realmente. Não, ô, mas Pedro, sem memes, se você não falasse pra galera entrar no servidor que ia gravar, não ia ter acontecido. Obrigado, mano. Fez todo mundo entrar e eu acusquei todo mundo. Pera aí, você tá com a tua skin ali no tab, mas como que você tá, ah, você tá com a minha cabeça. Lembra que a gente cheguei pra tirar um x1, Pedro? Filha da mãe. Eu botei a tatapeg de droppacabeca. Caraca, velho, mano. Articulado o plano, gostou? Genial, genial. Mas o que você fez com o meu nome aí, velho? Você sujou meu nome no Serasa, né? Cara, pelo contrário, mano. Eu fui um amigo. Eu dei um pack de diamante pro Delete, mano. Olha que presentão. Pô, então eu tô de boa com o Delete? Ele, acho que fui eu que dei um pack de diamante pra ele. Sim, eu literalmente cheguei no Delete, botando plaquinha no chão, não tem mais, botando plaquinha. Eu falei, oi, blá, 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 você tá bem? Ele falou, ah, tô meio triste, falei, vou te dar um presente. Eu falei, fala o número de 1 a 64. Ele falou, blá, 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 blá. Dei diamante pro Delete, deu um pack de diamante na mão do Delete. E eu dropei um pack de diamante. Não, você dropou um pack de diamante pro Delete, né? Melhor ainda. Ah, então tá legal, velho. Você deu presente aí pra galera, então pode usar meu nome mesmo. Até mais vezes se você quiser. Então, eu tô tá liberado, eu fingi que sou você quando eu quiser, né? Pode ser. Não, mano. Eu fiz a skin no Bapit Vupit, ó, o gorro eu nem tirei. Mas tá certo, mas tá foda. Enfim, né? Sai da minha casa, Zé. Sai da minha casa, Zé. Sai da minha casa. Sai fora, mano. Sai fora. Mano, olha a minha cabeça. Eu tô meio do meu cérebro. Vamos ver quem é o Pedrucos de verdade. Quem é o Pedrucos de verdade, doguinho? Vamos lá. Ele não me ataca. Cara, eu achei isso incrível. Que caixa, o bundão, velho. Toma aí, os bichos. Tchau. Toma os bichos aí. Tchau. Mas esse foi o vídeo, galera. Quem gostou, deixa o gostei. Comente se querem mais vídeos como esse. E é isso. Eu não sei o vídeo. Ah.